Oi galera, tudo bom? Sou Gabriel Boeiras, esse aqui é o curso de fotografia prática da Escola São Paulo. Nesse curso a gente vai aprender como operar a nossa câmera da melhor maneira possível, tentar tirar o máximo de proveito do nosso equipamento. Vocês vão passar a compreender melhor todos os mecanismos que vocês têm no equipamento de vocês, poder operar a câmera manualmente, entender o que é uma abertura, o que é uma exposição, qual é a melhor maneira de fotometrar o seu equipamento, que vocês vão ter mais domínio sobre a câmera de vocês e poder fazer fotos mais bacanas. A gente está aqui no centro da cidade, na Avenida Paulista, e aqui a gente vai fazer alguns exercícios, vou mostrar para vocês algumas maneiras que a gente pode trabalhar com o equipamento. Vamos usar diferentes objetivas, diferentes ângulos, para vocês poderem ver na prática como é que a gente consegue fazer essa brincadeira. E aí